Oi, mais uma vez estou aqui. Eu quero contar uma coisa para vocês, que olha só, em Atos dos Apóstolos, em primeiro, Atos dos Apóstolos, Jesus antes de subir para os céus, ele deu instruções para os seus discípulos e para as mulheres também, que também seguia Jesus. Ele disse mesmo assim, ficai-vos em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder, que até vocês recebam a ordem do Pai. A palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar várias revelações sobre a palavra de Deus, porque Deus, ele fala de várias maneiras na palavra dele. E essa semana eu estava indo para o monte e e papai palestrou muito comigo também sobre esta palavra. Até hoje, pelas madrugadas, papai palestrava comigo sobre esta palavra também e sobre outra palavra, mas a palavra que ficou mais dentro do meu coração foi esta palavra, que ele disse mesmo assim, fica em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder. Mas o que eu quero frisar aqui, que tem muitos cristãos, quando levanta a mão para Jesus, aceita Jesus, é batizado com o Espírito Santo, já se acha preparado e vai pregar o íde do Senhor. Aí Jesus diz mesmo assim, íde e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Jesus está falando a respeito daqueles que crerem na palavra de Deus, como ele vai receber a palavra de Deus e como ele vai obedecer a palavra de Deus. Mas eu quero voltar aqui sobre Jerusalém e eu quero te fazer uma pergunta nesta tarde. Jerusalém era uma cidade aonde tinha muita gente, aonde morava-se muita gente. Os discípulos também moravam ali e outros discípulos moravam também em outras cidades. Mas antes de Jesus subir, ele disse ficar em Jerusalém. Mas Jesus quis dizer que não é ficar dentro da cidade não. A tua Jerusalém aonde é a tua Jerusalém? É isso que eu quero te perguntar nessa tarde. Aonde fica a tua Jerusalém? Porque papai falou comigo que a minha Jerusalém é dentro da minha casa. Aleluia, glória a Deus. Ele disse, fica em Jerusalém. Sabe, em Jerusalém tem muita gente. Sabe, eu não sei quantas pessoas têm passado na tua Jerusalém. Tem passado por dentro da tua Jerusalém. Eu não sei quem mora dentro da tua Jerusalém. A minha Jerusalém é a minha casa. Assim a interpretação para mim foi assim. Porque Deus, ele vai falar dentro da palavra dele de várias maneiras. Como é que você tem cuidado dos seus hospedeiros que estão dentro da sua Jerusalém? Como é que você tem tratado? Você tem procurado saber se seus hospedeiros que estão na Jerusalém com você, estão doentes, estão enfermos, estão precisando de alguma coisa, se eles estão com sede, se eles estão com fome, se eles estão feridos, machucados por dentro, por uma palavra, por alguma coisa. E muitas vezes eles estão manco, coxo, aleijado e não estão podendo andar? Eu estou falando da tua Jerusalém, que é a tua casa, da tua família. Porque antes de sair por aí pregando o Evangelho, dizendo que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta, primeiramente ele vai entrar dentro da tua Jerusalém e ele vai fazer a transformação dentro da tua Jerusalém. Primeiramente você vai cuidar dos seus doentes dentro da sua casa. As vezes você está com um filho ou com uma filha que está problemático, está passando por um problema que ele ou ela nem quer te contar. Eu sei que você e eu não temos uma bola de cristal para descobrir o que é que os nossos filhos têm não, mas a gente é mãe, a gente sabe, a gente vai dizer assim, fulana hoje não está bem, fulana não está andando bem, o que é que está acontecendo com fulana? Porque você é mãe, você criou, saiu do teu ventre e tu cuidou dentro de novinha. Você está entendendo? E muitas vezes, essa pessoa está passando por uma situação que não quer contar para ninguém, não quer espalhar, está com problema psicológico, está com trauma na alma, está com o coração ferido, sangrando, machucando. Porque quando uma pessoa está machucado, a tendência daquela pessoa que está ferido, machucado, é machucar também outras pessoas que estão em volta dela, que estão na convivência com ela. Você está me entendendo? Então, a minha Jerusalém, eu tenho que dar uma espiada, uma olhada na minha Jerusalém. E se o meu filho não chegar para mim e não contar o que é que está acontecendo, eu vou para o joelho. Papai, o que é que está acontecendo? Papai, não é normal. Papai, ele ou ela não é assim. Papai, está acontecendo alguma coisa que eu não esteja sabendo? Papai vai te falar, ele vai te dizer. E você vai ter que tratar. Primeiramente, dele, que está doente. Sabe? A doença espiritualmente, a doença é psicologicamente, é emocionalmente, estruturamente. Porque às vezes passamos por tantas coisas que as nossas estruturas são abaladas. e muitas vezes precisamos de ajuda. E às vezes tem filho que não se abre com mãe e não se abre com pai. E passamos por certas coisas que só Jesus é em nossas vidas. E temos que pagar o preço. Sabe por quê? Porque Jesus, ele me amou. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por mim. E com esse mesmo amor, ele mandou também eu amar também, o que estão também na minha Jerusalém. Como é que tu trata o teu marido? Como é que está indo o teu casamento? Muitas vezes você pode até dizer assim, ah, meu casamento pra mim se acabou. Eu tô tantos anos casada, meu marido não está mais nem aí pra mim. Você sabe quantos anos você tem? Quando tudo é novo, tudo é bom. Nossa, mas é muito bom. Sabe por que é bom? Porque quando a gente tá na juventude, a gente beija mais, a gente namora mais, a carne tem mais desejo. Você tá entendendo? A gente quando não tem filhos, a gente dá mais atenção pra o marido, a gente se preocupa mais com o marido, é amor pra cá, é vida pra lá. Você tá entendendo? Mas aí quando começa a aparecer os filhos, os filhos vão tomando o lugar do marido. Aí você vai ter que fazer sabe o quê? Passar noites acordada cuidando dos seus filhos. Vai passar às vezes noite pra se levantar, pra dar de mamar, pra trocar uma fralda. Você tá me entendendo? Às vezes você deixa de dar atenção pra o seu marido e aquele relacionamento vai se esfriando. Aquele relacionamento tá caindo no esquecimento. Tá entendendo? Aquele relacionamento tá caindo ali e você às vezes fica colocando a culpa nele. Não fica olhando e pensando que foi por causa da criança e não vai jogar a culpa na criança. porque o filho não pediu para nascer. Você se casou mas também desejou uma família também. Aí o marido chega do trabalho cansado, ele quer tomar banho, ele quer jantar ou deitar no sofá ver a televisão dele ou mexer no celular dele. Tá entendendo? E você deixa de dar atenção a ele pra dar atenção ao seu bebezinho. Aí seu relacionamento vai ficar estagnado. Você vai ficar gelada, você vai ficar gelado e depois você vai sair falando por aí. Vai dizer o meu casamento se acabou porque ele deixou a desejar. Não é assim não. Aí quando os filhos crescem, os filhos já cresceram. Amadureceram os filhos. Estão com 20 anos, 25, 30 anos. E você? Como que você ficou? Você cuidou também da sua Jerusalém? Você cuidou do seu casamento? Você se lembrou que você casou e pediu adeus um esposo e dizendo que até a morte que nos separe? Foi isso que você fez? Ou você decidiu se separar, trocar de marido como se troca de roupa? Eu vou ali no meu guarda-roupa e vou procurar uma melhor roupa pra vestir. E você acha que vai ser a melhor solução pra você? Ou você acha que a melhor solução é você botar o seu joelho no chão, você orar, você pagar o preço e se lembrar das tempestades que você passou no passado. porque os dois são uma carne só. Eu tenho uma experiência pra te contar. Logo quando eu casei, eu tenho 25 anos de casada. Logo quando eu casei, no começo do meu casamento, você sabia que meu esposo, você não sabia não. O meu esposo, ele me batia. Meu esposo, ele é um homem amoroso, ele é um homem carinhoso, ele é um homem atencioso, ele é um homem que ele não grita comigo, tá entendendo? Ele não é explosivo, eu que já me acho explosiva. e ele nunca levantou a mão e nem a voz pra mim e nunca me bateu. Mas ele me batia. Aí você vai dizer assim, ué, você tá falando tudo isso e você tá dizendo que ele te batia. Sim, ele me batia. Sabe onde é que ele me batia? Quando a gente ia dormir de noite na cama. Quando ele deitava, ele dormia primeiro do que eu e eu ficava bolando na cama. Quando ele pegava no sono, eu levava cada porrada. Às vezes, ele pegava a mão dele assim, tacava sobre mim assim com muita força que me machucava. E eu sem entender porque aquilo estava acontecendo. E eu dizia, poxa, por que que ele tá me batendo? Aí quando era no outro dia de manhã, eu falava pra ele, eu falei, filho, você lembra que você me bateu ontem à noite? Ele disse, eu? Nunca toquei a mão em você, por que que eu vou te bater agora? Não tem um motivo pra te bater. E eu demorei a entender isso. Aí foi que Jesus começou a palestrar comigo. Quando fores dormir, coloca a mão no peito dele. Não precisa ele saber, não. Eu colocava a mão no peito dele, orava por ele, repreendia o que estava nele. Deus me usava para repreender o que estava nele, porque era o inimigo que usava ele para ele me bater. E ele não sabia disso. E Deus me deu vitória. Nunca mais aconteceu isso. Ele até falava em voz alta. Ele levantava a voz dormindo e ele não sabia por que que ele estava fazendo essas coisas quando eu contava pra ele. Aí a Bíblia vai dizer mesmo assim, a mulher sábia ela edifica a sua casa. Mas tem muita gente que está interpretando essa passagem da Bíblia totalmente diferente. Sabe por quê? Porque elas querem viver como se ela estivesse ainda na adolescência. Querem viver ainda sendo paparicada. na adolescência como se tivesse 15 anos de beijos de abraço. Você está me entendendo? Quer viver todos os dias beijando na boca. Quer viver todos os dias fazendo sexo. Ei! A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo Jesus a nossa carne tem que morrer para que Jesus possa morar e ressuscitar em nós. Você está entendendo? A vida a dois não é fácil não. Não é muito fácil não. É por isso que a Bíblia diz fica em Jerusalém. Trata primeiro dos teus em Jerusalém. Procura saber o que está acontecendo em Jerusalém. Na tua Jerusalém. Cuida primeiramente dos teus. Vê o que está acontecendo com os teus. Aquele que está longe que casou que saiu e foi para longe. Cuida dele mesmo assim de longe também. E Deus vai te dar vitória. Medita mais. Seja mais sábia. Seja mais prudente. Porque outro dia eu até postei mesmo assim que falava mesmo assim muitos pegaram esse versículo que a mulher sabe edificar a casa. Mas aí depois eu fui entender. Eu fui procurar e eu falei esse negócio tá errado. Tá errado. Porque a Bíblia diz que a mulher sabe ela vai edificar a casa. Sim. O homem passa o dia todo trabalhando. O homem passa o dia todo no seu trabalho cansado dependendo do serviço que ele faz. O meu ele é pedreiro. Quando chega em casa ele chega cansado. Ele vai tomar banho ele vai para o sofá e vai pegar liga a televisão e vai para o seu celular. Aí eu tenho que estar feito uma mocinha de 15 anos em cima dele porque o homem está cansado né? Feito uma mocinha de 15 anos na adolescência querendo os desejos da carne. Ou eu sou crente ou então eu vivo na carne. Porque para ser crente em Jesus Cristo a carne tem que morrer. você concorda comigo? Então vamos ficar em Jerusalém tratar dos nossos doentes que estão em Jerusalém porque dentro da nossa Jerusalém tem gente que está doente está precisando de mim e de você. Se você tem um chamado para ser pastor cuida primeiramente da tua Jerusalém. Se você tem um chamado para ser missionária cuida primeiramente da tua Jerusalém para depois aí Jesus vai falar mesmo assim depois quando tu receberes do alto o consolador tu pode ir para a Judéia tu pode ir para a Samaria para a Betânia tu pode ir até os confins da terra porque tu deixou os teus na tua Jerusalém tratado dentro de casa e papai cuidando deles para que o inimigo não venha te apontar não venha levantar o dedo contra você não venha dizer mesmo assim tu está querendo pregar o evangelho desse Jesus para mim mas tu deixou a tua casa relaxada tu não cuida dos teus os teus estão doentes os teus estão precisando desse teu Jesus também isso foi que Jesus palestrou comigo então se você quer ser crente de verdade cuida da tua Jerusalém porque Jesus tem vitória para mim e para você seja uma mulher sábia a mulher sábia não é da maneira que o provérbio popular do mundo está falando aí não que apresenta nas fotos uma mulher deitada na cama e um homem de lado não a bíblia diz que Deus tirou a mulher da costela do homem sabe por que porque a mulher não é para ser pisada pelo homem e nem tão pouco a mulher também está pisando o homem está humilhando o homem não o que vemos por aí quantas mulheres estão humilhando o homem tão tão é desfazendo dos homens é por isso que muitos casamentos não vão para frente porque não tem um diálogo não procura buscar em Deus a orientação em Deus vai pela cabeça dos outros vai buscar orientação no vizinho na vizinha no amigo na amiga mas não dobra o joelho para buscar em Jesus ei Jesus ainda não deixou de fazer milagre em Jerusalém não Jesus ainda não deixou de fazer milagre em Israel não quantos estão indo buscar milagres em quem não pode fazer nada mas Jesus disse mesmo assim sem mim nada podeis fazer se Jesus não fizer ninguém vai fazer não porque aquele que fizer vai fazer o contrário vai te lançar no poço ele não vai ajuntar não é por isso que Satanás não tem família eu não vi de Gênesis Apocalipse ainda não vi ainda de Gênesis Apocalipse que Satanás que ele venha ter pai ter mãe ter irmão ter primo ter parente ter derente amigo e amigas ele não tem ninguém nem dele mesmo ele gosta é por isso que ele quer destruir tudo aquilo que Deus fez aí Deus disse mesmo assim fazemos o homem a minha imagem sabe por quê? porque Deus quis que o homem fosse a imagem dele de Deus para que nós possamos adorar a Deus para que nós possamos ser adoradores de Deus aí Satanás vem para querer imitar a Cristo para querer imitar a Deus como ele não consegue quer destruir aquilo que Deus fez mas antes dele destruir aquilo que Deus fez Deus coloca ele debaixo dos pés dele como ele já colocou antes e sempre está colocando porque ele é um derrotado então trata e cuida da tua Jerusalém quando tu tratar e cuidar da tua Jerusalém Deus vai te ordenar você e até os confins da terra fica com esta palavra e meditação em nome de Jesus Jesus